A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando o nosso estudo, do nosso programa, ensinamentos de Paulo de Tarso, porque realmente, quantos ensinamentos ele nos dá. Nós estamos lendo o livro Paulo Estevam, o meu é na página 398. Esse é o momento que o Paulo, ele já está se despedindo, ele já sabe que o fim dele está próximo. E isso é muito legal, ter essa consciência que já está para partir. E o melhor ainda, que ele está fazendo um bom trabalho, que ele está servindo. Então, nós que estamos acompanhando o nosso planeta, iniciando aí essa passagem de provas e expiações para o mundo de regeneração, que se fazendo presente a lei da destruição, se fazendo presente a lei de sociedade, se fazendo presente a lei de progresso, de justiça, de amor, de caridade. E para cada um de nós fazer uma reflexão, se auto-perguntar, onde eu estou? Qual é o meu papel? Como eu estou agindo, interagindo neste momento no planeta em que eu estou habitando? Como eu estou aproveitando a minha reencarnação nesse momento? Então, nós estamos em grandes reflexões, que cada um de nós aproveite essa oportunidade. Então, o Paulo aqui está falando, né, que ele fala assim, tenho a intuição de minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Ou seja, ele sabe que ele está indo para Roma, ele sabe que ele está próximo de desencarnar, mas que é só o corpo mortal. Só o corpo, mas que ele vai continuar acompanhando, vivenciando tudo, porque é um espírito imortal. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, que sabemos sobre esta verdade que nos liberta, e no momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos saber se esta verdade influencia nas nossas decisões, no nosso comportamento e, principalmente, no nosso agir, gerando o progresso e bem-estar de todos. Então, o Emmanuel diz que essas palavras eram pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos e Paulo continuou. Aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho, nas diversas regiões da Acaia. Então, esses trabalhos do Evangelho, eles continuam ainda indispensáveis. E o que nós, cristãos, o que nós, espíritas, estamos divulgando na prática? Como é que isso está acontecendo? Se cada um de nós tivesse que falar um pouco sobre isso, o que nós teríamos a dizer? E o Emmanuel continua que, em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras, no tocante A Viagem a Roma, incutiu novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou o vasto programa para os discípulos, recomendando atividades à maioria entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem apostos para as suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia com idênticas instruções. Decorridos três meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus foram desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal de Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém, nada menos que a eliminação do apóstolo a qualquer preço. Paulo percebeu a incídia e despediu-se prudentemente dos coríntios, partindo em companhia de Lucas e Silas, a pé, para visitar as igrejas da Macedônia. Por toda parte, pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Então, mesmo ele tendo essa consciência, ele está tranquilo, porque é o que Jesus falou, é a verdade que liberta, que liberta nós das nossas angústias internas, do nosso medo de morrer, do nosso medo de viver, do nosso medo de agir. E aí, às vezes, vamos ficando congelados no medo, e aí a gente não anda e não aproveita a reencarnação. Por toda parte, pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se como ouvido dos velhos amigos de outros tempos. Fazia recomendações, no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças, acorriam a beijar-lhes as mãos com enternecimento. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja amorosa, que visejava para Jesus a margem dos gangas, consagrava o apóstolo do gentil singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, no impulso muito humano, queriam retê-lo em sua companhia. Insistiam para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo, sereno e confiante, falava Não choreis, irmãos. Convicto estou de que me compete fazer, e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me a guardar o fim na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante, e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Então, nesse momento, é o testemunho dele, mostrando que toda transformação dele tem raízes, tem bases reais numa transformação íntima, divisão de progresso, onde os pilares de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, o perdão, o progresso espiritual estava muito bem alicerçado nas suas ideias, nas suas decisões. E eram exortações cheias de esperanças e alegrias, para confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegaram com destino a Troade. Nesta cidade, o apóstolo fez, com inexcedível êxito, a última pregação na sétima noite de sua chegada, verificando-se o célebre incidente com o jovem Eutico, que caiu de uma janela do terceiro andar do prédio em que realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, que o colheu, semi-morto, e devolveu-lhe a vida em nome de Jesus. Em Troade, outros confrades se reuniram à pequena caravana. Atentos à recomendação de Paulo, partiram com Lucas e Silas para Açóis, a fim de contratar a preço módico algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo preferia viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos, para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali morejavam. Então, ele está fazendo todo o trajeto dele de despedidas mesmo, mas confiante, com fé, e nós precisamos disso. Nós precisamos tratar bem as pessoas para que no nosso momento de despedida saibamos ter vontade de se despedir das pessoas, sem remorsos, apenas confiantes que a vida é uma só. E continua, assim aconteceu, e enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, Paulo palmilhava mais de 20 quilômetros de estrada, só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes da sua grandiosa faina apostólica. Aliquirindo em seguida um barco muito ordinário, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias eram gestos comovedores a deuses amargurosos. Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste, porque o apóstolo solicitaram o comparecimento dos anciãs e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha, mas, em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro sensibilizando-lhe a alma afetuosa. A própria Maria, avançada em anos, a correria de longe em companhia de João e outros discípulos para levar uma palavra de amor ao paladino intimorado do evangelho de seu filho. Os anciãs receberam com ardorosas demonstrações de amizade. As crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Extremamente comovido, Paulo de Tarso prelenciou em despedida e, quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria em corpo mortal, houve grandes explosões de amargura entre os efésios. Como que, tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus proteger-se o devotado trabalhador do Cristo. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraçou um por um de olhos molhados. Nós estamos vendo aí um grupo de amizade sólido, embora não tendo uma convivência diária, mas sólido no trabalho, na ideia, nos ideais, fazendo uma prece de intercessão, que a gente saiba se comportar em grupo, que saibamos ser esse feixe de varas, com as mesmas ideias, com os mesmos ideais. O feixe de vara não são as varas idênticas. Cada vara tem a sua peculiaridade, seu tamanho, uma é tortinha, a outra tem espinho, a outra não tem, é mais grossa. Elas são individuais, mas com o mesmo olhar, com a mesma ideia e com o mesmo ideal. Nós precisamos fazer com o grupo o alicerce para a divulgação do Evangelho. Nós temos que fazer essa avaliação se nós somos o alicerce ou se nós deixamos esse alicerce assim instável. Como é que nós nos comportamos? Gerando estabilidade ou instabilidade? E aí o Emmanuel diz que a maioria atirava-lhe nos braços amorosos, soluçando, beijando-lhe as mãos calorosas e rudes, abraçando, por último, a Mãe Santíssima, Paulo tomou-lhe a destra e nela depois um beijo de ternura filial. A viagem continuou com as mesmas características. Rodes, Pátara, Tiro, Prolemaida e, finalmente, Cesareia. Nesta cidade, hospedaram-se em casa de Filipe, que ali fixara residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muitos esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, o generoso Galileu falou da paisagem espiritual da cidade dos Rabinos, sem disfarçar os receios que a situação lhe causava. Não somente isso constrangeu os missionários. Ágabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia e, em transe mediúnico na primeira reunião íntima em casa de Filipe, formulou os mais dolorosos vaticínios. As perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou. Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse. Seria preferível a liberdade e vida em benefício da causa. É interessante, porque nós estamos vendo aqui justamente essa interferência mediúnica, preparando ele, fortalecendo ele. Mas por que fortalece? Pela certeza, pela fé da imortalidade da alma. Isso é que realmente fortalecia ele. E o Emmanuel diz que ele, porém, sempre disposto e resoluto, referiu-se ao Evangelho. Comentou a passagem que o Mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluía arrebatadamente. Por que chorarmos magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A impressão dos vaticínios de Acabo ainda não havia desaparecido, quando a casa de Felipe recebeu nova surpresa no dia imediato. Os cristãos de Cesareia levaram à presença do ex-rabino, um emissário de Tiago, de nome Miná Son. O apóstolo galileu soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em se comunicar com ele mediante um portador devotado à causa comum. Miná Son explicou ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo-o dos perigos que arrostaria em Jerusalém, onde o ódio sectarista esfervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Dadas a exaltação e a vigilância do judaísmo, Paulo não deveria procurar imediatamente a igreja, mas hospedar-se em casa dele, mensageiro, onde Tiago iria falar-lhe em particular e assim resolverem o que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo. Isto posto, o apóstolo dos gentios seria recebido na instituição de Jerusalém para discutir com os atuais diretores os destinos da casa. Paulo achou muito razoável os cuidados e sugestões de Tiago, mas preferiu seguir os ouvidos verbais do portador. Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo. quando a caravana seguida de Minasson se deslocou da Cesareia para a capital do judaísmo. Como sempre, Paulo de Tarso anunciou a boa nova nos burgos mais humildes. Após alguns dias de marcha vagarosa para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos, assomados de graves preocupações. Então, nós estamos vendo aí quanta gente envolvida, quantas pessoas querendo ajudar, querendo divulgar, querendo fazer parte deste momento do cristianismo. E trazendo para os nossos dias, será que nós também estamos assim envolvidos para fazer parte dessa divulgação do evangelho na prática fazer parte desse momento que o nosso planeta está se modificando a passos largos rumos ao mundo de regeneração? Será que nós estamos conscientes dessa tarefa e estamos dizendo sim? Então, isso é uma reflexão aí para todos nós. Envelhecido e ao quebrado, Paulo contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Ele elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. Então, esse momento agora, que ele vai entrar realmente para a sua despedida do mundo que ele vai passar pelas provas para dar o seu testemunho. E aí, nós vamos entrar agora no capítulo oitavo da segunda parte, que tem o título O Martírio em Jerusalém. Então, o Emmanuel começa assim, esse capítulo. Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo hospedou-se em casa de Minasson, antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu prometeu visitá-lo na mesma noite. Pressentindo acontecimentos de importância naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. Então, ele, embora esteja pressentindo o seu final, ele está trabalhando até o último instante, trabalhando no limite das forças, que é quando se pergunta aos Espíritos qual o limite do trabalho. Ele responde no limite das nossas forças. E aí, cada um de nós fazendo essa análise, esse autoconhecimento, até para a gente saber qual é o limite da minha força. Até quando eu trabalho? Para que eu trabalho? Por quem eu trabalho? Como eu imprimo o meu trabalho no dia a dia? E aí, à noite, quando o espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. E aqui a gente se recorda que tinha uma rixa entre o Tiago e o Paulo, porque o Tiago queria introduzir as questões farisaicas do judaísmo no cristianismo. Ele queria agradar a Assembleia trazendo os rituais, trazendo algumas questões, quando, na verdade, o Paulo muitas vezes falava que o cristianismo justamente era libertador, sem nenhum ritual, sem nenhuma hierarquia onde pudesse atravancar o conhecimento de cada um no Evangelho. O Evangelho sendo realmente esse alimento para a nossa alma, esse tesouro disponível para todos nós. E como nós nos alimentamos do Evangelho? Como nós estamos bebendo dessa fonte? O que será de nós na próxima reencarnação? Será que nós vamos ter direito a estar em contato com o Evangelho, com a doutrina espírita? Porque quando nós temos contato, quando nós temos uma riqueza e nós a desprezamos, então, pela própria lei, nos é tirado o direito de ter novamente. entende. Então, com esse grande tesouro, essa grande riqueza que nós temos do conhecimento da doutrina espírita, como que nós agimos, como que nós estamos empregando? É a parábola dos talentos. Nós estamos pegando esse conhecimento da doutrina espírita, estamos enterrando ou nós estamos praticando? Como nós estamos agindo no mundo na bandeira de que somos espíritas? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá um texto sobre a missão dos espíritas. Então, fica aí a dica para nós lermos e refletirmos sobre essa missão. E muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Música Música Música